Jornal Correio do Sul TV, oferecimento Voo Telecom, Tchê Produções, Grupo J Chagas, Casa dos EPIs. Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV. E você vai conferir nesta edição. Empresário fala de mais uma nova opção em lanchonete aqui em Naviraí. Gerente de Assistência Social e Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, falam de ações e também Dia das Mães. Presidente do LAIO destaca evento no dia 9 que visa arrecadar alimentos. Responsável pelo controle de edemia e imunização, diz como está a situação no combate ao Covid no município. Presidente do Grupo J Chagas fala dos cinco anos do fogo atacadista. Diretor do Grupo J Chagas agradece parceiros e clientes nos cinco anos de atividade de atacado. Presidente do Rota Integração diz como será a ação que tem como meta comprar aparelho para o Hospital de Amor. Tudo isso rapidinho, depois desse comercial. Hoje, Luiz vai ser contaminado pelo coronavírus. Ele não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida e com a vida de quem você ama. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Apoio ANIP, Associação Naviraiense de Imprensa Profissional, Jornal Correio do Sul TV e Teproduções. Iniciamos esta edição com o empresário proprietário da lanchonete Casa de Vó. Ele fala com relação à inauguração que aconteceu agora, dia 30 de abril. Esse empreendimento que a gente está abrindo hoje aqui é a Casa de Vó Salgados. Estamos aqui para atender na Avenida Dourados, 1442, em frente ao Hospital Cacemes. Estamos inaugurando hoje uma casa onde tem vários tipos de salgados da mais alta qualidade. Salgados folhados, assados, fritos, doces, doces gourmet de diversos sabores. Bebidas em geral, sucos, água de coco, cerveja, suco, cervejas. Vamos atender até a noite. Vamos estar fazendo um happy hour, fazendo umas promoções às vezes. Então é isso aí, estamos empreendendo agora e esperamos que tenhamos sucesso. Avenida Dourados, 1442, em frente ao Hospital Cacemes. Não tem erro, Casa de Vó Salgados. Não tem erro, Casa de Vó Salgados. Não tem erro, Casa de Vó Salgados. Atenção na Viraí Região. A CEA, Casa dos EPIs, chegou para zerar os acidentes de trabalho. É especializada em equipamentos de segurança, oferecendo todos os tipos de equipamentos individuais e coletivos, além de higienização e sinalização. Tudo para que a sua empresa tenha produtividade e rendimentos sem acidentes. Kits de primeiros socorros, botas e botinas, luvas, aventais, máscaras, capacetes, óculos, caneleiros para colheitas e plantios, repelentes e protetores solares, gafas de chuva, além de todo equipamento para a área de evidência. CEA, Casa dos EPIs, Avenida Melha Fucuda, 255 Sala Arra, no centro de Naviraí. Telefones 34617284 ou 99925-0269. CEA, Casa dos EPIs, trazendo segurança e saúde no trabalho. Esta semana, a gerente de assistência social e a coordenadora de políticas públicas para mulheres receberam a nossa equipe. A gerente fala das ações da pasta e a coordenadora tem uma mensagem. Veja. Bom dia a todas as mães. Eu quero deixar um abraço bem grande, bem carinhoso, um abraço bem apertado, bem gostoso a todas as senhoras mães. E também aquelas famílias que têm apenas as mães, parabéns por essas mães que conseguiram criar seus filhos sozinhas. Parabéns. Que Deus abençoe a todas as mães, que nós que somos mães sabemos o valor da vida, sabemos a importância de um filho, sabemos a importância do papel da mulher na sociedade. Mãe, parabéns. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Beijos em seu coração. Estamos essa semana com uma festividade nos serviços de convivência dos idosos, Maria do Céu. Para nós está sendo um momento de muita alegria, porque devido à pandemia, os nossos serviços lá estão parados, né? A gente está fazendo algumas visitas, alguns atendimentos e como a maioria dos idosos já foram vacinados, nós resolvemos essa semana estar reunindo com as mães, né? E era um momento muito esperado por elas e a gente está fazendo uma programação, uma festividade muito, muito boa e elas estão muito felizes por estar indo até o centro de convivência dos idosos. A nossa prefeita Raiza, ela não tem medido esforços para estar atuante na pasta da assistência social. Tudo que a gente está fazendo, o sucesso dos 100 dias do nosso relatório, com certeza tem a participação da nossa prefeita Raiza Matos. Temos também uma boa notícia que já está em andamento, que é a reativação da Casa da Sopa. Então, assim, a gente já está preparando tudo, estamos colocando tudo no projeto e já passamos para a prefeita, estamos aguardando alguns detalhes para a gente começar a dar início já a esse projeto tão esperado por essa gestão, que é a reativação da Casa da Sopa. Quero aqui deixar o meu abraço, o meu beijo a todas as mães e dizer que vocês continuem sendo essas mulheres guerreiras, porque eu costumo dizer que mãe, ela aguenta qualquer coisa, né? Porque nós somos fortes guerreiras e nós somos o alicerce da nossa casa. Um super beijo a cada uma e um feliz dia das mães. Conectar o mundo a você, isso é bem fácil de acontecer, a melhor internet a gente tem para você, internet voa, a internet da melhor maneira. Internet voa, internet voa, onde a conexão acontece. Internet é voa, ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061646. Esta semana, o presidente do Lions recebeu a nossa reportagem para falar com relação a uma ação que acontece no domingo, dia 9, a finalidade desse projeto. Veja. Já é a 14ª ação contra o Covid. Estamos, desde o início dessa triste pandemia, a gente está, o Lions sempre atento às necessidades da comunidade, atendendo ao pedido do Lions Internacional, a gente está fazendo, deu quase, deu mais de uma ação por mês. Então é a 14ª ação, que será a segunda live do bem. Essa segunda live do bem será nesse domingo, dia das mães, dia 9, a partir das 11 horas da manhã. Lá na Copa Sul, nós vamos fazer uma live da Copa Sul, em parceria com a Copa Sul, e será a arrecadação de alimentos. Então, essa live do bem vai ser com músicas locais, João Lucas e Tiago, o Pastel e Ramon, Marquinhos, acho que vai ter mais alguns cantores. Então a gente vai estar fazendo essa live, vai ser um dia de bastante festa, festivo, e todo mundo aí, quem quiser participar e doar, para ajudar, a gente reverterá todas as doações para as entidades locais, as pessoas que estão com necessidade em Inaviraí. E tem os postos de entrega também, a gente pode, supermercado Chama, Foga Tacadista, São José Tintas e Casa do EPI e Posto Antonini. Você pode também estar levando seu alimento e entregando lá. Ou a doação no dia na live, através do QR Code, através do Pix. E será na página, o canal que a gente vai estar passando é no canal do YouTube do Pastel e Ramon. Então quem é só entrar, acessar, que vai estar participando dessa live. A segunda live do Bem Lions Club. Ano passado foi um grande evento, conseguimos ajudar muitas famílias nesse estado em Inaviraí. E essa, acredito, Naviraí é um povo que sempre está ajudando, sempre está amparando. E eu acho que nada melhor do que a gente ajudar nesse momento difícil. E é mais uma ação que com certeza será um sucesso. Depende de cada um aí que for assistir e fazer sua doação. Chê, mosquito da dengue de novo, chê. Mas que barbaridade. Só de mosquiteiro para aguentar. É verdade. Para terminar de vez com essa epidemia, chê, cada um tem que fazer a sua parte. Cuidar esse negócio de água parada em pneu e vaso. E não mate para deixar parada, é verdade. Caixa d'água descoberta, piscina mal cuidada. Olha aqui, a prevenção da dengue é de responsabilidade de todos nós. É verdade. Chê, vamos ter cuidado com esse negócio para acabar de vez com a dengue, rapaz. Ih, só um minutinho. Mas, ah, vou perder para mosquito, vou empatar com quem? Na última terça-feira, dia 4, agora de maio, a responsável pelo controle de edemia e imunização aqui em Naviraí recebeu a nossa reportagem e falou como é que está a situação do controle do Covid aqui em Naviraí. É claro, sempre pedindo o apoio da população. Veja. A gente está bem esperançoso em relação aos números. Eu falo que isso é fruto da colaboração de toda a população, de todas aquelas medidas restritivas que nós tivemos aí há alguns meses, alguns dias atrás. Então, a gente está colhendo esses frutos agora. Mas também nos preocupa muito baixar esses números agora, porque as pessoas podem ter uma falsa impressão de segurança. e não é essa. Até porque a gente tem que as vacinas, a quantidade de vacinas, a vacinação está numa velocidade muito lenta. E as variantes já estão circulando, as novas variantes já estão circulando no nosso estado. Então, a gente viveu esse momento lá em agosto, se algumas pessoas vão se recordar. Em agosto nós tivemos, agosto, setembro, outubro, novembro, nós tivemos uma baixa dos casos. A gente até achou e a gente chegou a baixar um pouco a guarda. Não, eu falei, acho que agora passou. E aí, dezembro veio com tudo. E nós vemos todos esses meses com essa alta de casos e com a gravidade ainda maior. Então, a gente vem aqui pedir a toda a população que mantenha os cuidados. Não é o momento de baixar a guarda. Nós ainda temos um risco de ter uma nova onda. E nós não queremos que mais vidas sejam perdidas, principalmente no nosso município. Então, para isso, a gente precisa que haja a colaboração de toda a população, mais um pouco, até que a vacina tenha uma velocidade adequada, que a maior parte da população esteja vacinada, para que a gente não tenha tantos riscos de óbitos, tantos riscos de internação, como nós estamos tendo. A gente está tendo baixa de casos, mas não estamos tendo baixa de internação. Então, isso nos preocupa muito também nesse momento. A gente precisa seguir o uso de máscara, lavagem das mãos, distanciamento social. Uma pequena parcela da população, infelizmente, que ainda está, que tomou a vacina, principalmente aqui no nosso município. Então, a gente viu que teve uma redução nas internações, nos óbitos, nessa faixa etária que já foi vacinada. Então, a gente já viu isso. A gente já viu pesquisas até do Brasil, mas aqui no nosso município também a gente já verificou essa evidência. Mas nós sabemos também que a vacina tem 50% de eficácia em relação a pegar a doença. Então, as pessoas, ah, tomei a vacina, eu estou imunizada, eu não vou pegar a doença. Não, você tem o risco de pegar a doença. A vacina, a eficácia dela é maior, para que evite que você fique internada, que você tenha um caso grave da doença. Mas você pode, sim, pegar a doença e ainda transmitir para outras pessoas. Então, por isso, mesmo que tivesse sido vacinado, mantenha todos os cuidados, mantenha os protocolos, para que também você não coloque em risco outra pessoa que pode não ter sido vacinada como você. A Covid-19 tem atingido índices alarmantes em nosso município. O Hospital Municipal está trabalhando muito acima de sua capacidade, com a ocupação de mais de 240% dos leitos de enfermaria e 120% dos leitos de UTI. A Prefeitura de Naviraí está trabalhando arduamente, assegurando o atendimento digno de nossos pacientes, adquirindo novos equipamentos, o fornecimento de oxigênio, medicamentos e demais insumos para o enfrentamento da pandemia. A maior arma para tentar se proteger contra esse vírus letal, que já ceifou a vida de mais de 270 mil brasileiros, dentre esses, mais de 90 naviranenses, é a conscientização de cada um de nós. É hora de se evitar aglomerações, festas clandestinas e reforçar cuidados preventivos, como o uso regular de máscara, do álcool em gel e da higiene das mãos. A Covid-19 mata. Vamos nos proteger. Prefeitura Municipal, Naviraí, nossa cidade, nosso lugar. No último dia 30 de abril, agora, semana passada, Fogo Atacadista comemorou aí cinco anos de atividade. O presidente do Grupo Jota Chagas falou com a imprensa, agradecendo clientes e amigos. Veja. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, agradecer a nossa equipe e também agradecer os clientes que estão sempre presentes aqui nas nossas lojas. Foi cinco anos de bastante luta, foi uma novidade diferente para o interior, aonde não existia atacarejo na região e nós tivemos a coragem de fazer e temos só que agradecer a toda a comunidade da região, desde Sete Queda, Takuru, Iguatemi, Amambai, Nova Andradina. São 30 e poucas, 32 cidades que nós atendemos com a venda externa e a região que vem aqui fazer suas compras aqui. As nossas vendas no supermercado chama cresceu muito, muito, porque é muitas pessoas que não quiser, não quer mais sair de casa. E no fogo tem esse tipo de coisa também. Então, gente, baseado em tudo isso, é só agradecimento a vocês e a todos e a Deus pelo sucesso dos cinco anos do Fogo Atacadista. Eu quero parabenizar a todos os trabalhadores e quero dizer que a nossa equipe e todos que ganham o seu sustento, que sempre consiga ter satisfação naquilo que está fazendo, que com isso você não vai ter sofrimento, com isso você vai ter alegria e vai ter estar recolhendo o seu sustento todo mês. O Grupo Jota Chagas, supermercado chama, chama rápido e fogo atacadista, está trabalhando todos os dias para que não falte alimentos para a sua e para a nossa família. Estamos na linha de frente, mas sempre atentos com os cuidados recomendados pelas nossas autoridades. Evite aglomerações dentro da loja. Se o setor que deseja fazer compras estiver cheio, aguarde esvaziá-lo. Venha apenas uma pessoa por família. Idosos e crianças devem ficar em casa. Respeite a distância estipulada entre uma pessoa e outra. Estamos caminhando juntos, torcendo para que tudo logo se resolva. Quem também falou com a imprensa foi o diretor do Grupo Jota Chagas. Ele agradece clientes e amigos pela passagem aí de cinco anos de atividade do fogo atacadista. Veja. São cinco anos de muita, muita oferta e fazendo muitos transformadores, amigos, atendendo a região com atacado. Então, assim, é uma história muito legal nesses cinco anos que, com certeza, estamos no início aí do processo. Hoje, estamos lançando a campanha dos cinco anos, que são 30 vale-compras no valor de R$ 300,00 que vai ser sorteado. A promoção, então, está começando hoje. Ela vai até dia 4 de junho, porque daí nós vamos fazer o sorteio dia 4 de junho, às 15 horas. O sorteio vai ser realizado com uma live ao vivo, às 16 horas, no canal do YouTube do Grupo Jota Chagas. A promoção funciona da seguinte forma. Passou a compra no Fogo Atacadista, tem cadastro no Clube de Vantagem. Quem não tem, já vai fazer o seu. Faça o cadastro do Clube de Vantagem Jota Chagas. Comprou, acima de R$ 100,00, você já está concorrendo aos carrinhos de compra, que são 30 carrinhos de compra. É cumulativo, se você gastar R$ 120,00 e não comprar, você vai ganhar um cupom e vai ficar com 20 de crédito para o outro cupom. Estamos lançando hoje, inaugurando a nossa padaria. Então, o Fogo Atacadista, a partir de hoje, no Fogo Atacadista de Naviraí, temos uma padaria com pão quentinho, pode vir buscar aqui. Vai ter francesinho, vai ter diversos outros pães, vai ter salgado, vai ter a lanchonete, vai ter. Em breve, quando poder, nós vamos ao show com as músicas ao vivo, aquela festa que a gente fazia. E temos tortas, doces. Então, é uma variedade de mix de uma padaria que antes não tinha. E, a partir de hoje, o Fogo Atacadista tem. Maracajú também vai ganhar sua padaria. Então, é muita alegria nós podermos, nesse cinco anos, estar lançando esse novo serviço para essa loja, que já é um sucesso em Naviraí. E a outra novidade, está chegando aqui hoje o carro, seu pai de carro novo, que é um Mob Zero, que vai ser sorteado em agosto. Nós estamos aí, comprou, é uma campanha em parceria com a Cervejaria Império. Você comprou R$ 30,00 de cerveja Império, ganha o cupom virtual e, em agosto, no dia dos pais, será sorteado um carro, um Mob Zero Kilômetro. Agradecer muito a Império pela parceria. E é assim, o Fogo Atacadista, Grupo J. Chagas, com a sua bandeira Supermercado Chama, com o seu atacado, sempre buscando atender nosso cliente da melhor forma, trazendo preço justo e trazendo novidade sempre para a população de Naviraí. Conectar o mundo a você, isso é bem fácil de acontecer. A melhor internet a gente tem para você. Internet voa, a internet da melhor maneira. Internet voa, internet voa, onde a conexão acontece. Internet é voa. Ligue agora, 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645. No próximo sábado, agora, dia 8, acontece aqui em Naviraí, uma campanha do Rotary Clube de Naviraí Integração. Quem dá detalhes desse projeto é o atual presidente. Veja. Esse projeto é iniciativa de todo o setor 10, né, que veio aí para agraciar o final da nossa gestão, do nosso ano rotário, que é o projeto para aquisição do aparelho que chama Photofider, que é para diagnóstico precoce do câncer de pele, que vai ser doado para o Centro Diagnóstico do Hospital de Amor em Nova Dradina. É um aparelho que tem capacidade de fazer até 360 exames para diagnosticar precocemente o câncer de pele. E é tal a importância desse projeto que no Brasil inteiro só existe um aparelho igual a esse. É um aparelho muito caro, muito sofisticado e que com certeza vai trazer grande ganho para o Centro Diagnóstico, vai estar beneficiando toda a região Nova Dradina, Viema, Angélica e com certeza na Viraí também, a região Cone Sul do Mato Grosso Sul. Além do distrito, né, 4.470, que está integralizando 15 mil dólares, o projeto total tem o valor de 70 mil dólares, tem um parceiro, um Rotary Clube da Índia e os Rotary Clubs, o Rotary na Viraí, né, o Rotary Clube na Viraí Integração, o Rotary Clube de Nova Dradina, Iviema, Baitaiporã e Clube Satélite de Angélica. Esses são os clubes parceiros, juntamente com o distrito e o Rotary Clube da Índia. E além de empresários que também estão nos ajudando, dando suporte para que a gente consiga levantar esse valor para poder comprar esse aparelho. Nós vamos fazer dia 8 de maio, o dia D do nosso projeto, que é o Integração Solidária, que vai ser o dia, é o dia 8, é o sábado, o dia inteiro, nós vamos estar na Rádio Carandá buscando doações, buscando, essas doações podem ser valor, pode ser dinheiro, pode ser bens materiais que a gente vai estar arrecadando durante a manhã e fazendo o leilão dessas arrecadações durante a tarde. Tudo com o objetivo de arrecadar fundos para que a gente possa estar cumprindo a meta dos 17 mil reais. Vai ser disponibilizado o PIX do clube, o número da conta do clube. Então as pessoas que querem doar 5 reais, 10 reais, 100 reais, mil reais, não importa o valor, pode estar doando diretamente para a conta do clube. Ou as pessoas que, por exemplo, ela não pode estar doando um valor, mas ela quer doar algum bem que a gente possa estar doando, um quadro bonito, um vaso bonito. Um produtor rural quer doar uma cabeça de gado, quer doar um saco de soja, qualquer bem que a gente consiga leiloar no dia a dia do Integração Solidária, é muito bem-vindo. E durante a semana, nas redes sociais, através do seu programa e também na rádio, a gente vai estar passando mais informações de como proceder essas doações. Você está planejando fazer live com qualidade? Conheça a produtora Tê Produções em Naviraí. Ela está há mais de 20 anos no mercado e tem toda a estrutura para atender Naviraí e região. Maiores informações, 67-999-74-9649. Tê Produções. Qualidade e tecnologia. Valeu, amigo internauta, encerramos por aqui. A gente volta em breve trazendo para você novamente informações de Naviraí e da nossa região. Lembrando, nesse momento de pandemia, se possível, fique em casa. É claro, se for sair, use aí todos os seus requisitos de segurança. Um abraço e até uma próxima edição. Legenda Adriana Zanotto